As provas acabaram, a criançada se animou, corpo e mente pedem pausa nas atividades do dia a dia. Bem-vindas férias de julho. Mas a Unicamp não para não. Tem pesquisador fazendo experimento, cursos de inverno e muitas atividades no campus durante o mês. A TV Unicamp deu um giro para saber como passar os dias de folga com muita ciência, cultura e arte. Claro, tudo por aqui é gratuito. Alguns cursos de extensão continuam no período. Boa opção para quem quer fazer aulas de musculação, taekwondo ou condicionamento físico. Tudo na Faculdade de Educação Física. Duas exposições que retratam culturas de diferentes países são destaque. Na CDC, o corredor de Nakala, comboio carvão e gente no norte de Moçambique. Fotógrafos e pesquisadores registram a ex-colônia portuguesa, que viveu transformações de independência no pós-guerra, impulsionadas pela exploração de carvão mineral por grandes multinacionais. América do Sul, essa desconhecida, também é a exposição de fotografias inusitadas de Marco Aurélio de Paoli na Biblioteca Central. Colagens, fotografias e mosaico são técnicas artísticas que marcam presença nas mostras de arte da Unicamp. As exposições podem ser combinadas, por exemplo, com um café. Aqui no Café da Casa a gente está montando hoje a exposição Colagem Vivendo Entre Resíduos, do artista que atualmente mora em São Paulo, que é o Bruno Barnabé, que é um jovem artista que trabalha com colagens e monotipia. E ele trabalha muito a questão do surrealismo e do simbolismo dentro da arte. A gente já monta em sequência uma exposição da artista Tânia, de São Paulo, que é uma exposição de desenhos que ela fez durante todo o ano, um desenho por dia. São 366 desenhos, era um ano bissexto. Cada mês ela mudava a técnica de desenho, então é uma exposição super interessante. As pessoas que forem ver vão poder conhecer várias técnicas de desenho. E ela retratava os objetos do cotidiano dela. Então era um exercício de observação de objetos que ela usava durante o dia e retratava no desenho. Se você está em Limeira, a Faculdade de Ciências Aplicadas não para o Cine Vagalume. As sessões são à tarde e à noite, com quatro filmes infantis e quatro de cinema pernambucano. O Física nas Férias já é tradição na Unicamp. O Instituto de Física chegou à 14ª edição. Alunos de Ensino Médio vivenciam aulas, experimentos e seminários sobre ótica, astrofísica, condutividade e muito mais. É bom abrir a porta do Instituto para esse pessoal que tem interesse para a Física, para eles conhecerem a linha de pesquisas. São desenvolvidos no Instituto, conhecerem as instalações, além de aprender Física propriamente dito durante essa semana. As pessoas que têm interesse mais científico, na área mais de engenharia ou na área de inovação, vamos dizer assim, que são as pessoas que estão mais querendo a ideia de engenharia, ou na área de ensino, para licenciatura, ou mesmo em outras aplicações como Física Médica, de tão importância no mercado. Além de ser conceitos muito mais avançados do que a gente iria aprender em qualquer lugar no Ensino Médio, em qualquer momento, a gente também aprende de uma forma muito mais dinâmica, não muito presa a fórmulas, nem preso a exercício de vestibulares, nem nada. A gente aprende a Física pura, do seu jeito mais explicativo e dinâmico e simples possível. Eu gostei bastante a organização que eles tiveram com a gente, o cuidado de preparar tudo certinho, o transporte, foi bem legal. E o curso, como eles estão ministrando, está bem legal também, já está fazendo experimentos. Não tem só aula teórica como tem na escola, porque tem várias escolas que não tem como fazer experimentos. Aqui a gente vê na prática tudo o que a gente está vendo na teoria. O Museu Exploratório de Ciências também realiza férias no museu. Este ano tem visita à exposição Darwin no Brasil, além de oficinas experimentais e apresentação de trabalhos feitos pelos alunos. A gente tem toda uma programação para eles, de atividades, que envolvem aspectos de ciência. Esse ano a gente está trabalhando com um pouco do tema de Darwin, porque a gente tem uma exposição específica do Darwin, mas também a gente dá uma ênfase muito grande a, por exemplo, desenvolver com as crianças atividades que são muito relacionadas com o trabalho que um pesquisador faz, que um cientista faz, claro, voltado para elas. Eu acho que a importância do museu é todo esse nosso trabalho, a gente vem progredindo nesse trabalho, de conceber e produzir atividades que despertem esse tipo de coisa na criança e que ao mesmo tempo sejam interessantes, porque no fundo elas vão estar aqui nas férias. Elas vão passar dois dias das férias com a gente. Então, isso aqui não tem intenção de ser uma escola, no sentido de, ah, vamos sentar e vamos ensinar uma matéria, mas é um negócio no sentido de, vamos fazer uma coisa divertida, vamos sair, vamos coletar coisa, vamos... Aí, esse é um desafio para a gente, como tornar isso interessante para as crianças, como motivá-las a fazer esse tipo de coisa. E nas humanidades, a novidade é a Escola São Paulo de Ciência Avançada e Metodologia. De 10 a 21 de julho, o IFIX oferece rápidos cursos em temas como projeção populacional, etnografia e antropologia para estudantes de graduação e pós. Mais detalhes no site.